Beleza, gente? Bom dia! Bom, nós vamos... Estamos aqui na Praça Estéreo Alves de Mendonça, né? Um abraço grande pra você. Hoje, 23 de setembro de 2021. Nós vamos agora mostrar pra você o aniversário da Florzinha. Cumprimentar aqui o proprietário da casa, né? O Sr. Paulo Edésio. E nós vamos lá conferir como é que está o aniversário de 19 anos da Florzinha, doces e festas aqui em Rio Bonito. Tem uma Batgirl ali falando pra caramba, né? E nós vamos lá no interior da loja conferir aí pra você que está sempre nos acompanhando. Essa programação de aniversário aqui na Florzinha, né? A travessão... Então, minha gente, olha aí. Estamos por aqui. O Sr. Paulo Edésio é o dono da casa, né? Aqui, Sr. Paulo Edésio. O carro dele aqui. Parabéns, Sr. Paulo. O que você acha? O Sr. Paulo é o proprietário da casa, que está aqui na fiscalização. E vamos lá, deixa eu conferir. Abraço aqui para o meu amigo Diogo. Antes de estar aqui, estou vendo aí. Voltando. É a Florzinha doces e festa, né? Desde que falecemos, ninguém tem sucesso. Deixa eu fazer uma coisa aqui com a Batgirl. Convido a galera ali pra cá. Vem, vem pra cá. Vem pra Florzinha, Rio Bonito. Super festa. Transição, presso baixo. Outubro, mês das crianças, é doce. É a Florzinha doces, né? Obrigado. É isso, gente. Vamos lá dentro. Vamos lá pra conferir. Vamos lá dentro da coma, hein? O movimento está chegando. Aguardando a sua chegada. Basta você vir. Você, vem pra cozinha. Vem. Está uma loucura, né? Aceitamos o cartão. O Sr. Vizinho. Vamos lá, gente. Vamos conhecer a loja. Vocês vão ver como é que vem a loja. Logo na recepção aqui, a gente tem essa moça, né? Nos oferecendo aqui um Guaraná Crack. Um abraço pra galera da Crack. Tá aqui. Obrigado, querido. E aí, vamos lá, gente. Vamos conferir aqui o que nós temos. Olha. Eu vou continuar. Essa casa está ameaçada. Você que está passando. É o dia todo de oferta. Maristela, vem pra cá, Maristela. É o dia todo. É a bojinha. Vamos lá, gente. Vamos conferir o movimento aqui. Deixa eu virar a câmera. Opa. Vamos lá. Moçada chegando. Olha, rapaziada aproveitando a promoção. Fala, meu irmão. Beleza? Agora vai. Tranquilidade. Bom te ver. Bom te ver. Essa moça aqui é aquela que está adoçando a manhã da gente, oferecendo um suco. O que tem aí, minha amiga? Oi, tem a promoção do canje, saindo a unidade a 50 centavos e a caixinha com 15, saindo a sem ideia. Beleza. E a degustação aí tem o que? O amarelo e vermelho é o que é esse sabor aí? Esse aqui é morango e esse aqui é laranja. Morango e laranja. Uma delícia. Tá beleza. Obrigado, minha amiga. Boa noite. Beleza, meu irmão? E aí, gente? Nós vamos lá. Vamos conferindo aqui o interior da loja. A galera aqui aproveitando as opções aqui das promoções. Moçada ali no caixa também. Vamos lá, vamos conferindo. Tá aqui minha queridíssima Mônica. Jacinto está te esperando ali fora, hein? Pessoal, abriu espaço aí para o meu amigo passar para as caixas. Vamos lá, vamos em frente. Aqui no alto aqui está o vigilante, tomando conta aqui da galera. Estou observando tudo nas cotilhas. Está cheio de segurança aqui hoje. Olha, mais uma outra segurança aqui. Vamos lá, vamos conferindo aqui as atividades. Aqui as cestinhas, tá, pessoal? Setor de cestas aqui. Aqui também tem a rapaziada que está com os negócios gostosos aqui. Olha, eu gostei disso aí, hein? Está bonito, hein? Eu vou mostrar de perto para você. Olha lá, ó. Tem um docinho ali para a rapaziada. E a moçada aqui na... Vamos seguindo aqui a conferência. Tem o que de gostoso aí, minha amiga? O pessoal está em casa querendo saber o que tem de gostoso aqui. Tem muitas delícias. Tem muitas delícias, muitas delícias. Olha, a gente tem, ó. Eu vou ter verão de honrar ainda. Olha, que beleza, gente. Olha, tem um bolinho aqui de... O bolinho de 19 anos aqui da florzinha. E vamos lá. É você que é a Carol, minha amiga? Olha aí, Maria, olha que você ganhou, filha. Fala, obrigado. Olha lá, vamos conferir aqui. Fala, obrigado. Vamos ver a casa que o tia está passando. Carolzinho, pode pegar mais barras para colocar aqui? Pode, pode. Carolzinho, me disseram que você que vai convidar o pessoal que está em casa para vir para cá. Pessoal que não está sabendo do movimento. Fala aí. Estamos esperando aqui muita promoção na loja. Venha comemorar com a gente, hein? Espero vocês. O que é que tem aí que você aponta como principais promoções disso tudo que está? Ih, tem bananada, tem bombom, tortuguita, tem muita coisa, ó. Arroz, tem de tudo. Até arroz? Até arroz. Rapaz. Tem gasolina na promoção, não? É, é. Você tem milagre. Não, não, não. Seria bom, hein? Obrigado, Carol. É isso, galera. É isso. O povo vai aqui aproveitando, né? Vamos aqui acompanhando aqui o movimento de pessoas. O caixa. A moçada está aqui, ó. Todo mundo com a cestinha cheia, todo mundo com a mão cheia, aproveitando aqui as promoções. Vamos lá, vamos conferindo. Tudo bem, minha amiga? Está horrível isso aqui, né? Uma comemoração, não é? É, ué? Não é promoção, não é, mas é o quê? Uma comemoração, mas está bom. É isso, gente. Vamos lá, vamos aqui, conferindo. Vai peinar agora, Ruf? Não gosto, para nada. Vamos lá. Vamos olhando. E aí? Uma florzinha completa hoje, então, 19 anos, minha gente, né? E assim, é uma casa que dispensa apresentações, que é uma das maiores no ramo de doces e festas da nossa região, né? E, então, a gente está aqui somente naquele papel de divulgar, né? De estimular aí, mostrar para vocês o que estão acontecendo as promoções, né? São 19 anos de atividade em Rio Bonito. Seu Paulo Edésio, que é o empresário, que é o dono da florzinha doces e festas, ele tem outras lojas do ramo também, já tinha. Antes de chegar em Rio Bonito, ele já, antes de chegar em Rio Bonito, ele já tinha loja de doces em outros espaços, né? E aqui parece que tem. A tortuguita está barata, hein? Está barata. Como é que está aí? A tortuguita está na promoção aí também, irmão? R$2,95. R$2,95 a caixinha aí? Beleza. E a paçoca aí para meus amigos trilheiros que comem paçoca pra caramba. Como é que está? R$1,50 barato. Essa ali? R$1,50. É, não está ruim, não. Está bom. Olha lá, olha. A melhor promoção de hoje, hein? Bom, bom, tortuguita. R$2,95. Corre para cá, gente. Caixa de bombom tortuguita. Olha aí, galera, olha. Uma promoção aí. Minha amiga que está aqui com a cesta, esperando a hora de encher. Minha amiga lá. Aliás, minha amiga lá da Vivermede, hein? Vivermede. A melhor pressão de hoje aqui, ó. Opa, Bananada Rio Bonito. Na linha da nossa cidade, gente. Só R$1,95. Corre para cá, ó. Aí, galera, olha. Bananada Rio Bonito. Na promoção aqui também. R$1,95. Essa aí é naquela base do toda hora açaí, né, Carol? R$1,95. R$1,95. Vestindo a Kellogg aqui e está dizendo que está bacana, pessoal. E nós seguimos aqui acompanhando a movimentação. A movimentação aqui na... Na florzinha doces e festas. É, rapaziada, aproveitando aqui a oportunidade. Carol, a parte ali de festas, tem algum tipo de promoção especial ali também? Conta para a gente aí, para a galera que está em casa. Já temos carabolão e a cobertor que está montando aquela mesa ali daqui a pouco. Fala então, minha amiga, aqui. Você ou o Carol vai dizer o que que é? Carol. Fala, Carol. Vamos lá, peraí, ó. Nós concrecemos a cidade. Temos promoções de barras de chocolate, hein, gente? Comprando hoje, vai todo mundo concorrer a um prêmio amanhã e vai ter sorteio, hein? Ah, vai ter sorteio, hein? Vai ter sorteio amanhã. É mesmo? Então hoje vocês... Todo mundo que vier hoje comprar, ganha um cupomzinho, então, coloca naquela urnazinha lá. Amanhã, que hora sorteio? É, a partir de quatro e meia. E como é que a gente... A gente avisa na rede social lá. Ah, daqui do Florzinha. Isso. Então tem que ficar atento à rede social da Florzinha, né? Isso. Instagram e Facebook? Só Facebook? Nos dois. Nos dois? Facebook e Instagram. Então, galera, olha aí, ó. Ó, promoção. Olha aí, moçada, olha, barra de chocolate. Essa é daquela boa? É da boa, hein? Tá vendo, moçada? Vou levar uma barra dessa pra mim e comer sozinho. É. Então, no setor de festas aqui, tá vendo? Não sabe. Provoção aqui da barra de chocolate. Fiquem atentos aí às novidades aqui da... As novidades aqui da... Do aniversário da Florzinha Doces aqui em Rio Bonito. Essas cestas aqui é promoção, isso aí é pra sorteio, pra brinde, como é que é? Sabe dizer? É, promoção. Promoção? Senhor, vou chamar aqui. Tá bom. Já, já nós vamos falar das cestas aqui. É, estão bonitas, pessoal. Olha só, tá bacana aqui as cestas. Então, lembrando pra você que hoje... Nós estamos aqui no aniversário de 19 anos da Florzinha em Rio Bonito. Acompanhando aqui as atividades, né? É, bastante gente na loja. Uma recomendação que todos estejam usando máscara, né? Fazendo aquele protocolo do álcool gel, né? Aquela coisa toda. Até eu, que não sou fã de máscara, estou de máscara aqui, viu, gente? Então, mas é importante. É importante por conta do volume de pessoas que tem aqui, né? É... E tem toda uma programação montada e preparada aqui pra receber você com produtos que estão em preços muito interessantes e a moçada aqui aproveitando. É, lembrando que quem adquiriu hoje um produto aqui na Florzinha, vai... Quem adquiriu um produto aqui hoje vai ganhar um cupom, vai preencher, coloca ali na frente na... Coloca ali na frente no espaço que tem ali destinado pra isso, né? Na urnazinha. E amanhã, a partir de 4 da tarde, vai ter um sorteio e você pode aí ganhar alguns brindes aqui da Florzinha nessa semana de aniversário, né? Então, é... É isso. Nós vamos aqui, a moçada da loja está aqui atarefada, atendendo, correndo atrás, né? Muitos funcionários também, né? Pra atender a demanda aqui da rapaziada. E... Vai até que hora, Diogo? Você sabe dizer? A loja vai funcionar normalmente? Não, não é normal. Então, é isso, galera. Olha, até as 19 horas... Até as 19 horas, a moçada está aqui, então venha com calma. Você que, de repente, está trabalhando e... Caraca, não vou poder aproveitar a promoção. Não, vai poder aproveitar, sim. Porque até as 19 horas... Está aqui, meu amigo, segurança. Até as 19 horas, gente. Até as 19 horas, né? Até as 19 horas. Se passar, não vai ver, não. Pode vir. Se a loja estiver cheia, ninguém vai ser mandado embora. Claro que não. Olha a boneca, senão. Olá, minha amiga. Então é isso, pessoal. Nós estamos, então, aqui acompanhando o movimento de pessoas aqui no aniversário de 19 anos da Florzinha Rio Bonito. Eu estou aqui aguardando alguém para falar comigo sobre as cestas, né? Que estão bem bonitas aqui, né? Minha amiga, essas cestas aqui, como é que é a pegada? É promoção também aqui, a cestinha? Fala pra gente. É promoção, são lindas aí. E aí? Tá quanto aqui, minha amiga? Aqui, ó. 110 reais. Tá. Essas, 145. Com Nutella. Com vários produtos interessantes, né? Aqui, ó. Essas, 104. Olha aqui. O Carol, é uma cesta dessa que ganha amanhã, quem ganha o sorteio? Ih, ó. Muito prêmio bom. Muita coisa boa. O que vai ser os prêmios? Ih, tem liquidificador. Ah, não é só doce, não? Não, é tudo. Muita coisa boa. Daqui a pouquinho a gente vai postar foto dos prêmios. Lá no Facebook e no Instagram, hein? Então tá show. Então, galera, olha, de olho. Vamos lá. Carol me chamou aqui. Carol me chamou aqui. Olha lá, no caso, uma tá desenrolada aí, grudando o outro. Isso, aí. Tem um time. Escalaram um time aqui. Nossos representantes, amigos. Espera aí, vamos lá. Começa de novo, Carol. Apresenta a rapaziada aí. Quem é, Carol? Gente, pra quem não sabe, Carol é gerente da casa. Esse é o Rubinho. Pra vocês que estão em casa, Carol é gerente da casa, né? E ela vai fazer aqui algumas apresentações. Ela que manda aqui depois do seu pau. Essa aqui é a Dona Bia, nossa gerente geral de todas as lojas. Que nos ajuda. Então é ela que manda o seu pau. Ela que manda em mim, manda em todo mundo. Esse é o Rubinho, é o representante da Jazan. Esse é o Sérgio, representante da Doce de Chocolate Dundum. Doce de Chocolate Dundum. Ah, Dundum. Esse é o Rafael, ele é representante da Florestal e do Rádio. Rádio. Beleza. Esse aqui é o Claudio. Cláudio é de onde? Riclano. Riclano. Beleza. E da Bela. Essa mesa linda aí, que eles estão com o Teixeira. Ah, beleza. Esse aqui é Antônio da Clória. Bom dia, meu nome é Antônio, sou representante da Clória. Sucesso aí por a reinauguração e mais um aniversário. Eu queria que vocês falassem do padrão da loja, né? Eles falam ajuda. O Rio Bonitense se orgulha muito desses ambientes, né? Está recebendo uma loja nova, visualizada, sofisticada e moderníssima para o povo aí de Rio Bonito. O padrão de grandes centros. Graças a Deus, não muda. Obrigado, meu irmão. Valeu. Opa, tem mais gente aqui. Até que eu trouxe uma mulher bonita aqui para esse negócio. Só tinha homem na parada agora, sim. Uma loira, olhos bonitos e gostei. Apresenta ela para a gente. Ela que manda. Diga, minha amiga. Sou Valéria, representante da Rosseto. Beleza. Estou aqui parabenizando, né? Mais uma abertura de loja. Queria que você falasse dessa estrutura de loja aqui em Rio Bonito. É uma loja de grande centro. Podemos considerar assim? Com certeza, com certeza. Ficou muito show a loja. Estou de parabéns. Aqui? Henrique, representante da Bananá da Fazendinha. Bananá da Fazendinha. Beleza. Parabenizando aí a Florzinha por mais um aniversário. Valeu, meu irmão. Aqui? Luiz, sou representante, conhecedor da Puratas Alimentos, da Florestal Alimentos. Quero parabenizar o Paulo e todo o grupo Valfabre pelo grande empreendimento de Rio Bonito. Ah, Florzinha de Rio Bonito. Corrigindo aí, tá? Felicidades e sucesso. Valeu, meu irmão. Um abraço. Tem mais alguém, minha amiga? E aí? Pode? Fala, Santa Helena. Bom dia, bom dia. Nós da Santa Helena somos honrados por estar dentro do grupo Florzinha. Você está empolgadíssimo porque 2x0 ontem, né? Também, 2x0, fora o baile. Então, nós da Santa Helena desejamos ao seu Paulo e ao grupo Florzinha todo sucesso do mundo. E contar com a gente sempre, em qualquer ocasião. Reinauguração, arrumação de loja, aniversário. E nós estamos sempre presentes. Um grande abraço para todos do grupo Florzinha. Perfeito, meu irmão. Obrigado. Quem mais? Inácio. Vai na rua. Inácio. Fala, Inácio. Você está fazendo o que aqui, Inácio? Não tem balões? Hã? Pique, pique, balões. Pique, pique, balões. E aí, a loja aqui que está achando, está bacana? Muito, muito boa, está muito legal, está muito bem, muito bem organizada, está? A decoração que foi feita, a decoração de balões, está muito boa. A decoração da loja, está, graças a Deus, deu tudo certo. Valeu, meu irmão. Obrigado. Tem mais gente? Bom dia, bom dia. Olha o segurança aqui. O Elton, representante da Kellogg's Paraty, estamos aqui hoje presentes com essa festa maravilhosa da Florzinha, o aniversário na qual o relógio está montado, a linda, a fachada maravilhosa. Estamos aqui com vários produtos e promoções da Paraty, da Kellogg's, várias empresas aqui hoje presentes, representando aí as suas empresas. E juntos estamos aí fazendo essa linda festa aí com a florzinha. O Elton me diz uma coisa, Paraty e Kellogg's, o que você está recomendando? O que está com preço bom para a galera? Preço bom, sucrilhos, biscoito recheado da Paraty, o cartum, minueto, piques com excelente preço, né? A linha toda salgada, arroz, biscoito laminado, praticamente 100% da nossa linha representada hoje aqui na florzinha, junto com a galera. Muitas promoções boas. Beleza, irmão? Abraço, obrigado. É isso, galera. Rafael, tem açaí aqui também? Não, aqui tem açaí não. Na florzinha, é o melhor preço que tem da região. Esse é o nosso Rafael, gente. O homem da açaí lá na Praça Conceca Portela. Dei uma preferência ele lá. Rafael, melhor que nós temos. É isso, gente. Olha, a galera vai enchendo o carrinho, vai aproveitando a promoção, né? É isso. Nós vamos aqui registrando para você. A atividade aqui. É verdade. Eu vi isso na Brasília. Tem mais gente? Esse é de onde? Eu sou do grupo ZDA. ZDA, beleza. ZD Alimentos, parceira do Seu Paulo, há mais de sete anos. E o que você está achando da loja aí, do novo layout? A loja é espetacular. Os preços são imbatíveis. Concorrência perto do Seu Paulo vai cair com certeza. E dos seus produtos, o que tem aí, Gigi? Dos meus produtos, a gente tem cobertura de chocolate. A gente tem moranguete, que é tradicional, que é da antiga. Quem não conhece moranguete, né? Todo mundo conhece moranguete, que faz parte da infância. Até quem é adulto lembra dele. Até quem é adulto lembra dele. A gente tem o chocolate tight, que é muito bom também. E a gente, além do chocolate tight, a gente tem as coberturas em pedaços, que facilita para fazer bolo, para fazer tortas. A gente tem uma culinarista nossa aqui especial, fazendo uma aula show. Ou seja, esse recado é para as nossas confeiteiras da cidade aí, a galera via cupcake, né? Isso aí. Eu queria mostrar a mesa para vocês, que a gente está montando. Vamos lá. Vamos acompanhar aqui a mesa que está montando. De repente tem alguma coisa lá para eu degustar, porque eu estou com fome já. Espera aí, vamos lá. Ela está por aqui. Tem uma mesinha ali atrás, ali. É ali? É. Então vamos lá, vamos... Pode deixar ali naquele pontinho ali, por favor. Vamos conferir a mesa aqui. Mendorato é o amarelinho, o gregito na serviço. Vamos conferir a mesa que está sendo montada aqui. Especialmente para vocês, clientes que trabalham com confeitaria. Essa é a nossa culinarista lá na VQ. Nossa culinarista, né? Fala para o povo aí, explica para o povo aí as coberturas. Bom dia, gente. Nós estamos aqui com uma mesa demonstrativa hoje, com os produtos da Cobertop, que não tem só barra de chocolate. A gente tem também chocolate granulado, chocolate em pó, cacau em pó. Uma linha de produtos especial, voltada para vocês que querem um sabor com preço maravilhoso. Então assim, a gente tem aqui a mistura do sabor, qualidade e preço. Vem para cá experimentar as nossas delícias. E eu já estou na fila, desde a hora que eu cheguei. E tem morango ali, vai ter uma cascata aí? Vai ter um fonte mais, vai ter. Fonte aí, eu vou agarrar, bacana. O morango já está sendo preparado. Já está preparando aqui? É. Agora a gente está na melhor parte aqui, gente. Então tá. Eu não posso sair daqui de jeito nenhum. Mas fala, minha amiga. Haroldo. Haroldo, não é o de Andrade não, né? Há 35 anos que a gente já é parceiro nosso. Sim. É, eu vim, eu cheguei lá. Todos esses anos eu vou virar. Eu queria começar aqui com o Haroldo, né? Sim. O que você está achando da loja? A importância de um empreendimento desse para uma cidade igual o Rio Bonito? Excelente, excelente. Muito bem arrumada. É, um mix muito grande. E o pessoal de Rio Bonito só tem a ganhar com isso. Fala um pouquinho dos seus produtos. É, eu trabalho na Tofano há 10 anos, na Fume 30 anos. E sou fornecedor deles aqui. E fazemos um trabalho diferenciado. Perfeito. Ok? Do lado do senhor eu tenho o? Birajara. O Birajara. O Biratã. O Biratã ou o Birajara? O Biratã. Faz o Biratã, o Birati, o Biratã. É tudo bira, né? É tudo bira. Fala um pouquinho do senhor da empresa. Não, a empresa aqui, Paulinho, é uma pessoa assim, um ser humano de primeira qualidade. Não estou fazendo médio. Está tendo uma pessoa sensacional. A inauguração da loja aí, o aniversário, é uma coisa muito boa. Agradeço pelo convite de estar aqui, meus companheiros. O senhor Paulinho, que há alguns anos que eu já não via. Estou muito satisfeito. E Rio Bonito está ganhando uma boa loja. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. O senhor representa qual empresa? Eu, hoje em dia, represento a Piranha do Sul. Meu nome é Zé Carlos. Eu represento a Simas Industrial, que é fabricante, um filho de Sherry Pop, feito pife. Para nós aqui, vendedores, é um orgulho fazer parte dessa parceria aqui com o seu Paulo. Hoje a gente já não considera mais nem fornecedor. Considera um amigo. Ele faz questão de colocar para todos nós como amigos. Não uma relação comercial em si, né? Então, Rio Bonito merece essa loja. Em breve, eu tenho que a loja, pelo visto, vai ficar pequena. Vai ter que ir para uma loja maior. E todo o investimento no dia de hoje é bem-vindo. Então, nesse período todo, um ano e pouco parado, a visão do empresário se mostra agora. Fazer um investimento desse porte aqui. Parabéns, é cidade de Rio Bonito. Perfeito. Obrigado, meu amigo. E nós vamos continuar aqui olhando devagarinho aqui, olha. A mesa aqui com a nossa amiga culinarista. Está bonito o negócio aqui, gente. Está valendo a pena. Eu já estou namorando aquele morango ali. Entendeu? Já você vai experimentar. Bacana. Bacana. Veja o que deu. Qual o produto que você quer aí hoje, cara? Muito bom. Eu acho que está falando isso. Eu tenho que ter que ser. Olha, eu tenho que ter que ser. Olha, eu tenho que ter que ser. Tchau, tchau. Então, galera, é isso. Para você que está chegando agora, nós estamos aqui na Florzinha Doces e Festas, em Rio Bonito. Para você que não conhece, acho que é impossível não conhecer a Florzinha, é a rua aqui na Praça Estéreo Alves de Mendonça, no centro da cidade. E nós estamos aqui acompanhando a programação de apresentação do novo layout da loja. A loja já tem 19 anos de funcionamento aqui em Rio Bonito e o Sr. Paulo Edésio, proprietário da casa, fazendo aqui um conjunto de promoções importantes aqui. Caixa de Bombom Tortuguita, Bananá da Rio Bonito, a Paçoquita, tem várias promoções aqui. Então, você que é revendedor, você que é dono de pequenos comércios, né? Dei uma passada por aqui, porque os valores estão valendo bastante ao tema, né? Ali atrás está a minha amiga culinarista, está preparando uns negócios gostosos ali para servir. Eu estou aqui namorando ela. Olha lá que beleza. Vai preparando. Vamos, vamos. Vamos ficar aqui nas visitativas comer um negócio gostoso daqui a pouco. Vamos ver pra cá, gente. Tem salgadinho, tem suco lá na porta. Está bem bacana. Casa aberta. Agora são 11 horas e 30 minutinhos. Vai funcionar até as 7 da noite. Ou até o último cliente, me disse aqui o funcionário. Então, um abraço aí à moçada, à equipe aqui da casa. Um abraço também ao empreendedor. E aí um dos representantes aqui falou um negócio certo, né? Que nessa época de pandemia, de economia cambaleante por conta dos efeitos da pandemia, você ainda encontra empresários fazendo investimento, acreditando no país. Isso é maravilhoso. São essas pessoas que fazem com que o país esteja de pé. Então, bacana demais isso, né? Muito legal. E é isso, gente. Boa tarde. Segue aí acompanhado. E nós estamos aqui na... Fazendo o nosso registro aqui no aniversário de 19 anos da Florzinha. Doces e Festas é em Rio Bonito. Quero agradecer a você que está sempre nos acompanhando, sempre nos prestigiando, sempre ligado aqui nas nossas transmissões, né? E dizer que, pra mim também, quanto jornalista, é um prazer estar aqui fazendo esse registro, né? Mais um acontecimento aqui na nossa cidade, né? Na semana passada eu fiz uma live lá na Conect Internet, né? Que está reinaugurando espaço lá também. E hoje nós estamos aqui fazendo essa... Fazendo essa... Acompanhando essa cobertura que tem aqui. Olha, um flagrante aqui da minha prima querida que está aqui prestigiando também a reinauguração aqui. E aí, um beijo pra você. Está tudo bem? A família está por aqui também, gente. Bom te ver, gente. É isso, né, gente? A gente está aqui fazendo esse registro e levando, reportando pra você esse acontecimento aqui. Valeu? Valeu! É isso, galera. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo sua companhia, agradecendo você que está sempre nos prestigiando. Muito obrigado pelo seu carinho, viu? Um beijo no seu coração. Então, lembrando, né, e aí eu quero finalizar aqui, lembrando pra você que todos os clientes que comprarem hoje alguma coisa aqui na Florzinha Rio Bonito vão ganhar um cupom. Esse cupom deve ser preenchido, colocado ali numa urna que tem logo na entrada. E amanhã, às 4 horas da tarde, vai haver um sorteio, né, onde vários brindes serão distribuídos com os ganhadores, né? Acompanhe aí as redes sociais da Florzinha. Instagram, Facebook da Florzinha, Doces e Festas. Você vai ficar por dentro disso. Então, veio aqui, adquiriu, comprou o material, preenche o cupom, coloca na urna, né? E amanhã tem um sorteio feito em live diretamente pelas redes sociais da Florzinha Doces e Festas aqui de Rio Bonito. Beleza, gente? Então, um abraço grande pra você que está sempre aí na nossa, na nossa, nos acompanhando, eu e o meu trabalho, né? Quero agradecer aqui a rapaziada da Florzinha pelo convite de estar aqui fazendo esse registro, né? E é isso, galera. Um abraço grande a todos, um beijo no coração dos amigos aí, sempre nos acompanhando, né? Deixa eu lembrar pra você que está acontecendo hoje a feirinha do artesanato lá na Praça Fonseca Portela. A moçada está lá, prestigie também, né? Vamos prestigiar o comércio, as nossas potencialidades aqui, porque a cidade cresce assim, né? É isso. Valeu, gente? Um beijo grande no coração e muito obrigado pelo carinho da sua audiência sempre nos prestigiam. Valeu? Tudo de bom. Obrigado aí pela atenção de todos os amigos aí nos prestigiam e nos acompanhando sempre. Hoje, aniversário de 19 anos da Florzinha, direto aqui da festa de aniversário da Florzinha, no Centro de Rio Bonito, na Praça Estelio Alves de Mendonça. Muita coisa bacana e promoções aqui pra você. Valeu, gente? Tudo de bom. Tchau, Marcos.